Duas glock no poste Ratatatatatatá Deixo a firma bem forte Grana é bem fácil lucrar Jogo camarão no poste Faço gás pra canetar Quilo um reflete o deboche Artilheira e não se atende no beat Vê se não enche meu saco, beat De fato, beat Não paro quieto no estado, beat É que eu trampo, beat Vibe dentro do estúdio, beat Sou marrento, beat Ainda mais com esse relógio, beat